Estamos ao vivo, muito boa noite meus cachorreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo e hoje temos um convidado especial e além desse convidado especial, temos uma cara nova nessa mesa pra quem nunca viu, vamos dar as boas-vindas a Cintia, quem conhece a Cintia, muitos de vocês conhecem a Cintia a Cintia tá por trás das câmeras, de todos os meus programas, de todas as minhas cachorradas, eu falo que minha vida é uma cachorrada e por trás de todas as minhas cachorradas, ela é quem é arquiteta, não digo brincadeiras à parte, não arquiteta, mas ela é quem organiza minha cabeça pensa e vomita e ela vai organizando, vai botando em dia, porque senão eu não dou conta mas antes da gente começar e eu apresentar o meu grande, fiz amizade com esse cara aqui num bate-papo desse assim numa mesa de boteco, só que não, e a gente foi levando e virou um, posso chamar hoje de um grande amigo já me convidou pro programa dele, já me levou, já aprendi muito com ele, já levamos ele pra dentro do grupo de elite né, deu uma aula pra gente, aula fechada, exclusiva, os alunos trouxeram seus problemas e ele ajudou a resolver, mas antes da gente começar e deu apresentar esse meu grande amigo eu tenho alguns avisos pra vocês, gente, todas as terças-feiras, às 9 horas e 3 minutos sabe por que as 9 horas e 3 minutos? 21 e 3? 21 e 3, sempre 21 e 3, 2 mais 1? 2 mais 1, 3 3? 3, mas aí você não conta, porque tem os dois pontos, é sempre 3 e 3, lembra do tríade? 3 e 3? É porque nós somos em 3 na mesa, são 21 e 3, as terças-feiras, 3 vezes ao mês e na mesa somos sempre 3 pessoas. Parabéns. Acredita que a gente conseguiu fazer isso? E eu vou falar o nome, foda-se. E o nome disso aqui, que a gente tá escondendo há muito tempo é triálogo. Triálogo? Triálogo do cão. Aqui nós falamos de cães em 3 pessoas, às 21 e 3, 3 vezes ao mês. Às terças-feiras, tudo 3. É pra ficar gravado na cabeça das pessoas, opa, 3, sempre a pessoa pensar em 3, ela vai pensar, ela vai lembrar da gente. Você, já é, pensou em 3, você vai lembrar da gente. Não tem dúvida. E 3 é o número perfeito. É mesmo? Mas por quê? Na numerologia, um banco de 3 pernas equilibra mais que um de 4. O número 3 é Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo. É um número cabalístico, é um número muito forte. 3 é o equilíbrio. Olha lá. Tá vendo? Faz todo sentido. Muito bom. Tá aí, ó. A outra coisa e o outro aviso que eu preciso passar pras pessoas é o seguinte. A gente tá aqui e as pessoas estão dando o que elas têm de melhor pra gente, que é o tempo delas. Então, sempre que elas tiverem uma sacada, eu falo que uma sacada vale a aula. Uma sacada vale a live. E aí, como que a pessoa reage? Qual que é o petisco nosso? Pra gente saber que a gente entregou algo de qualidade, a gente precisa ser recompensado. Recorso positivo, R+. Ela tem que curtir, comentar, encaminhar pra alguém ali, né? Pra gente saber que, pelo menos o que a gente falou em uma hora e meia de conteúdo, a gente entregou algo que a pessoa fez sentido pra ela. As outras coisas que a gente tem pra falar é, escreve aí no chat de onde você tá vendo a gente, de onde você conhece a gente. E se o áudio e a imagem estão bons, obviamente, você que tá ouvindo isso no pós que vai pro Spotify, você não vai conseguir fazer essa interação. Mas já ficou o aviso aqui pra você participar na próxima terça-feira, nós teremos a presença da Tati Nassif, especialista em creche. Ela vai vir falar sobre creche pra gente aqui. E, como eu falei, ah, temos mais uma novidade. Tá sendo cheio de novidade. Eu falei pra você que eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo, mas mais uma novidade. Na tela, aqui em cima, gente, tem um QR Code aí. Esse QR Code, você vai apontar o celular, seu celular vai te direcionar diretamente pra um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp, você vai ter acesso aos nossos conteúdos que acontecem aqui dentro da Tríade. Então, as aulas com os nossos adestradores, as aulas com a gente, eu, a Cintia, a Ágata, e também, quando a gente fizer o nosso episódio aqui no Triálogo, você também vai ter esse acesso. Então, o QR Code tá aí na tela, é só você botar pra ver, né, com a câmera do celular e cair pra dentro do lado do nosso grupo de conteúdo. Eu acho que é isso, falei tudo. E agora, eu não falo mais nada. Quem vai assumir essa mesa aqui é o Dr. Marcos. E a gente tá aqui de mero espectador. Meu amigo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar com você aqui, em casa. Sinta-se em casa, fique à vontade. Me conte, pra quem não conhece, eu já sei quem é você, de cabo e rabo. Mas pra quem não sabe, se apresente, o que você faz, aonde você está, pra onde você vai, e por aí nós vamos indo. O que você come, como é que você se reproduz? O que você come, como é que você se reproduz? E eu vou começar a usar isso. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, dividindo a bancada com o Rafa, a Leandro, com a Cíntia, né? Super, hiper, mega simpático. Parabenizo pelo trabalho. Conheço o Rafa, né? Sou um admirador do trabalho dele, né? Porque ele tem esse olhar pro cachorro como cachorro, na socialização e tudo, né? Mas a gente conversa depois sobre esse assunto. Bom, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário, formei há 32 anos atrás, né? E sempre trabalhei com consultório. Minha especialidade oficial e o meu passeio é veterinário. Num determinado momento da vida, eu tive uma crise profissional que eu entendi que eu nunca tratei de cachorro. Eu sempre tratei das pessoas. Aí eu fui fazer psicanálise e passei a atender demandas, inclusive, exclusivamente humanas. Mas levei a psicanálise veterinária que estou pro consultório veterinário. Isso fez toda a diferença nos meus atendimentos. E o que fez mais diferença ainda foi depois da psicanálise, eu estou da duas ferramentas. Conselação familiar e medicina geralmente. Então, hoje eu trato as famílias multi-espécies, que são famílias formadas de indivíduos espécies diferentes, né? E não o animal. Eu acho que não tem sentido tratar o animal exclusivamente. Não que ele não tenha problema. Mas o problema dele está conectado aos tutores e à família humana ao qual ele está inserido. E a partir daí eu escrevi cinco livros, né? Fui também escritor. Escrevi cinco livros nessa relação vínculo humano-animal. Cinco livros e o que mais? Então, fora os atendimentos que o senhor faz ainda com os donos, futores, pais e mães... Isso aí é para o meu irmão, né? Ele está me cutucando. Eu senti. Fora os atendimentos, você tem os livros e os cursos para profissionais. Exatamente. Na plataforma Hotmart, eu tenho o Instituto Marketing, é um instituto ao qual pertence, é fundado há cinco anos. E lá eu tenho cursos. Cursos inéditos, de constelação familiar multi-espécie e medicina germânica multi-espécie, baseados em 2013. Eu fiz cursos de constelação e medicina germânica para atender o humano, terapeuta que sou, mas utilizei toda essa expertise para as famílias multi-espécies e criei vários cursos. Entre eles, os que têm mais sucesso são os de medicina germânica e os de constelação familiar com um olhar para a família multi-espécie. E aí eu, que não entendo nada disso, assim como talvez muitas das pessoas que estão assistindo a gente, pergunto para o senhor, o que é medicina germânica? É uma técnica idealizada por um médico alemão chamado Dr. Hammer, que teve um câncer no testículo, no testículo esquerdo, 90 dias depois que o filho morreu assassinado. Ele era um oncologista tradicional. E ele ficou muito impressionado com esse diagnóstico dele. Coincidentemente, 90 dias depois que o filho havia falecido. E na mesma época, a esposa dele, mãe desse menino falecido, ela foi assassinada, teve câncer de ovário. E aí ele pensou, peraí, não tinha nada, minha esposa não tinha nada, meu filho morreu. Tem a ver o meu câncer da minha esposa com a morte do meu filho? E aí, a partir daí, ele desenvolveu uma espécie de origem emocional das doenças físicas. Esse foi o Dr. Hammer. Então, ele traz o diagnóstico baseado nas emoções. Isso, nos conflitos biológicos. Vamos falar de emoções. Então, você chega no Dr. Hammer, por exemplo, e fala, doutor, eu tenho um problema de saúde. Ele vai dizer, olha, o problema de saúde é por conta desse conflito que você viveu há 90 dias atrás, há 3 meses atrás, há 1 ano atrás. Aí, ele vai atrás desse conflito, confirma e prescreve um tratamento. Por exemplo, que pareça, já adiantando, o tratamento é baseado na escrita. Você escreve a situação difícil que você viveu. E isso tem um poder de cura muito grande. Ele falava, carta ou redação. Então, na medida que nós localizamos o seu conflito, ele pediria para você escrever sobre o mesmo e você melhoraria o seu sentimento. E isso, tipo, com datas, assim, como... Napoleão... Eu tenho uma parada... Eu gosto muito de Napoleão Rio. E o Napoleão Rio tem muito esse negócio de você escrever e visando o que você vai... O que você quer lá na frente, mas escrever como se você já tivesse. E ele fala aqui as suas técnicas e metodologias que acabam acontecendo. Aí, depois, você pega a sua carta lá, depois de X anos, você vai ver, ô, caramba, eu tinha escrito isso. Eu também não sabia disso. A escrita é um grande poder. E com papel branco e... É. Perfeito. Aí, mais informações para ser feito para as pessoas. Então, hoje, meus tratamentos são baseados muito na identificação que o conflito da pessoa tem. E estou falando de pessoas, atendimento de pessoas. E... E também, indo um pouco mais além do doutor Hammer, psicanalista que eu sou, a cura vai muito pela fala também. Então, na medida que a gente fala das nossas questões, tem uma coisa para quem trabalha com questões emocionais é segurar as emoções, é guardá-las. Então, falar é importante. Seja com um amigo, seja com um padre, no confessionário, seja num happy hour, seja com um terapeuta. É nunca guardar nada. Sempre expor, sempre falar. Aliás, já adiantamos. Muitos clientes que têm problema de periodontite, de placa bacteriana, de cártero, vem de tutores que não falam, tutores que seguram palavras na boca. Então, quando as pessoas não se expõem aos comentários, às críticas, isso, o cachorro doeste, na boca. Esse é o meu trabalho. Me traz um problema, eu digo qual é o seu problema, e aí eu vou tratar você, informando o seu conflito, pedindo para você escrever uma carta, e a partir daí, você se previne contra essa doença e melhora o cachorro. Cara, eu já vou... Eu já vou... Mas é fantástico. Nossa, o que mais chega para o senhor? Aí, aonde que... Aí entrou os cachorros, entrou o cachorro no meio. Até agora, a gente não falou de cachorro. Aí entrou o cachorro. O cachorro vem para você... Ô, doutor, estou com um problema aqui, o meu cachorro está com... O que mais vem para você? Olha, só pontuando, o doutor Hammer, que era médico, falou o seguinte, olha, isso aqui não acontece só em gente, não. Acontece em todos os animais, desde que eles sejam mamíferos. Ponto. Ele parou por aí. Eu peguei todo esse conhecimento e falei assim, doutor Hammer, é o seguinte, pensando aqui comigo, né? As doenças dos tutores passam para os animais. Então, eu fui além disso no meu livro Medicina Germânica Multiespécie para Iniciante Colomio. Agora, chega para mim de tudo, Rafa. Doenças oncológicas, problemas de pele, problemas gastroentéricos, de tudo. Eu sou um veterinário normal, entre aspas, que atende o animal, vindo normalmente de colegas já com diagnóstico, mas são pessoas que querem um outro olhar, não querem aquela medicina tradicional. nada contra a medicina tradicional, muito pelo contrário. Os colegas fazem muito bem. Mas essa eu não faço. Eu faço uma outra, complementar, auxiliar a medicina dos meus colegas. Tá, então, acho que uma coisa que é legal de deixar bem claro é que a sua não exclui, a medicina germânica não exclui o tratamento feito por um veterinário que diagnosticou a doença do cão. De forma alguma. eu só complemento. Por quê? Se o colega tratar exclusivamente do animal, com todo respeito à minha formação e aos colegas, não terão bons resultados. Especialmente nas doenças crônicas, elas recidivarão muito frequente. Já se você tratar o tutor utilizando essa ferramenta, o animal vai agudizar menos o problema. Ele vai ter mais saúde. Tutores saudáveis. Animais saudáveis tem tutores saudáveis. Essa é uma lei pra mim. E o cara de um focinho do outro, que é o tema do meu título do meu primeiro livro, os animais copiam as nossas questões através de identificação. E isso, não só pra você... Bom, aí vamos explanar aqui. Não só pra doença, mas pra outras... Tipo, comportamentos. Perfeito. Mesma coisa. Então, o cliente me traz um animal agressivo. Ele fala, eu quero fazer ou meopatia, porque eu sou meopata. O que você receita com remédio pra agressividade do meu cão? O que você fez? No conta de você. Você é uma pessoa agressiva? Zero pergunta pra... Não, quando que o cachorro... Porque que nem... Chegou aqui, né? O cachorro agressivo que morde, não sei o quê. Aí o que eu quero saber? Quando, como e onde? Quando começou? Como começou? E onde isso começou? Eu quero saber tudo isso. Importante. No entanto, pra mim, que faz a medicina germânica, a constelação familiar, eu quero saber de você. Você é uma pessoa agressiva? Conta pra mim. Aí você fala assim, eu sei que isso politicamente... É, difícil, né? É difícil a pessoa responder, né? É, só que eu foco na alma da pessoa. A pessoa fala, é, eu tenho essa questão, tá? Desde quando? Como é que você era quando criança? Pode ser alguma coisa? A pessoa fala, tá? Pra mim, meu pai foi embora. É, aí eu me... Estou contando um caso real. Aí eu convivia com o meu quadrado. Ah, interessante. Ele me batia. Ah, que bacana. E me conta, sua mãe, te ajudava? Não. Minha mãe ficava certa. Ah, entendi. Então tem uma raiva aí. Tem, tem muita raiva aí, doutor. Interessante. E fala dessa raiva. Pessoa vai se abrindo... Na medida que ela vai tomando consciência, depois ela me liga e fala assim, o Marco, aconteceu uma coisa esquisita. Fale o quê? O cachorro melhorou. Mas o que você fez? Eu não fiz nada. Eu acessei o seu conflito, não fez coisa, foi fechado, exonerou, foi pra fora, e ele me ocultou. Tem uma terapeuta argentina, chamada Laura Gutmann, ela fala que o filho sobe o excelente da mãe. Quando você está no supermercado e vê uma criança no chão fazendo vida, o problema não está na criança. Está na mãe, com o chão, de deprimir. Ali, naquela situação difícil, que essa mãe não tem a idade de uma criança fora da mentalidade, depois de trabalhar. Então o filho sobe o excelente da mãe. A mãe se fala, e o filho é como se fosse um ladrão de caixa d'água põe pra fora todo um dia na mãe. Assim é um animal. O animal chora, o silêncio do seu filho. Acabei de escrever. O cachorro late, o silêncio do dono existe. Tanto que os cães que latem muito, que é uma reclamação que me chega, tem duas situações. ou o doutor não fala e o cachorro fala por ela, ou a pessoa fala demais e o cachorro, alinhado a esse comportamento, lá demais. O que eu pergunto de conta? Qual que é a pergunta? É pra mais ou é pra menos, né? Não tem erro, tá? Não, e aí, eu acho que é legal, as pessoas também que estão assistindo a gente, começarem a se colocar nesse outro lado, né? E nessa visão. Que nem se eu for pegar e pensar aqui no cachorro, que eu já atendi que lá tem muito, eu vou ter os dois lados. Pessoas extremamente caladas, que é o que vocês falaram de engolir, e pessoas extremamente falantes. Fechou? Muito louco. E é simples. Bert Hellinger dizia, o pai da conselhação familiar, o essencial é simples. A gente complica tudo. O demônio é simples. É tão simples que a gente não tem. Tem dificuldade em entender. Tamanha simplicidade que é esse conhecimento. E aí, vamos lá. Eu vou pegar nesse ponto que você falou do simples. Eu vou trazer um caso meu, e aí eu vou entrar na pergunta. Uma vez eu peguei um cachorro, um pastor alemão, que eu não conseguia pensar no que fazer com aquele cachorro para resolver aquele problema. E aí, passam-se dias e horas e tal, e aí encontrei um amigo, adestrador também, na frente da casa do cachorro, conhecidentemente. Aí o cara, foi com esse cachorro assim assado, ele falou, mano, vai fazer isso, isso, isso. Por que eu nunca tinha pensado nisso? Simples. E aí a minha pergunta é, para a gente chegar no simples, a gente precisa de alguém? Não. Não. A gente tem que substituir o verbo pensar por sentir. Um grave erro nosso é que nós pensamos demais e sentimos de menos. Quando você olha para um animal, tenta fazer o que a gente chama na psicanálise de rapor, que é um alinhamento. Quando eu estou com um paciente humano, eu estou de frente para ele e eu estou olhando para ele. Em uma escutativa, eu estou em conexão, coração com coração. Eu estou sentindo ele. Então, nessa hora, eu não estou pensando. Não conta de você. E aí eu vou sentir. Você vai me contando da sua infância, eu vou sentindo o que você tem. Isso se chama rapor. Falta isso. Que não tem uma expectativa. Que não se conectam com o tutor ou paciente. Porque a gente não é ensinado. A gente é ensinado num raciocínio cartesiano, linear, metalicista. Tá, me conta. Vômito, sabe? Desde quando, né? É isso, é isso. É mesmo? Não faz sentido. Esse tipo de medicina não existe mais. Não deveria existir. Cara, que louco, né? E aí me conta, dos casos, como foi o mais... Teve algum caso muito, tipo, difícil que chegou para você e pensou em desistir? Assim, tipo, putz, será que é esse aqui? Ou... Sim, 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 em casos difíceis. Mas depois que eu conheci a germânica e a constelação familiar, tudo ficou tão simples. Eu vou contar um caso. Há pouco tempo eu atendi um cachorro com câncer de testículo. Aí eu pensei, bom, câncer de testículo, houve uma perda de um filho. Esse cachorro teve filho? Cruzou? O câncer falou, não. Eu falei, como é que ele é ligado na família? Quem que mora na casa? Ela falou assim, ah, meu pai, minha mãe e eu. É a tutora, né? Eu falei, meu pai perdeu algum filho? Isso, ela ficou branca. Aí ela falou, perdeu. Meu irmão, você fazia uma coronastropia feita de um câncer de testículo, morreu na colônia. Aí eu falei, então, esse cachorro está conectado ao teu pai. Seu pai perdeu um filho, seu pai não fez um câncer de testículo, infelizmente, quanto o cachorro fez. O cachorro pegou a dor dele. Então, isso é rotina no consultório. O cachorro veio com câncer de testículo e quem tinha perdido era o doutor, ao qual o animal se conectava, se ligava, se identificava, se espelhava, só pode usar a palavra que quiser. Uou! E aí, nossa, muito louco, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para os meus seguidores no meu Instagram. E eu acho que o senhor deve sofrer com isso, né? Insiste, que nem a gente aqui, eu, principalmente eu, ali, nos meus conteúdos, um tanto quanto polêmico, né? Todos vocês sabem, e eu gosto disso, não tem problema nenhum em ser polêmico, eu adoro essa polêmica, porque eu acho que a gente não tem que ficar em cima do muro, sabe? Então, a gente fica muito quarta-feira, né? Eu estou sempre em cima do muro, nem lá, nem cá, então, eu gosto desse tipo de conteúdo. E aí, eu fiz uma pergunta para os meus alunos, para os meus seguidores. vocês são mais do científico ou do emocional, do energético, a gente pode chamar assim, eu posso chamar assim, do energético? e, ou, tipo, ou não. Pergunta boa. Não, a pergunta é excelente. Excelente. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas acreditam muito no energético, mas elas também se baseiam muito no científico. No seu caso, como é que você lida com isso? Porque você deve receber, tipo, diversos haters, tipo a gente aqui, que o enforcador, que o colar é eletrônico, que isso, que aquilo. O senhor recebe isso? Tipo, não, que isso não existe, que o que você está falando não é científico. Como funciona? Como funciona? A pergunta é, você é do energético, você é da ciência ou é do? Da energia. Energia, emocional, foi a forma que eu consegui falar. Ele fez a pergunta, né? Você é da ciência ou da energia ou do emocional? Eu sou do resultado. Entendi. Eu frequentei durante um ano e meio um centro espírita exclusivo de animais em São Bernardo do Campo. Eu vi coisas ali e eu não comecei a profissão óptica. Eu comecei a profissão há mais de três décadas. Eu vi coisas ali que eu não explico. Sério? Sério. Inclusive, nós temos, em São Paulo, o primeiro centro espírita do mundo, o pessoal do Marcel Benedetti, falecido, um grande veterinário, que teve esse olhar em relação à espiritualidade dos animais. Então, eu vi coisas que não explica. Pode levar lá os professores das universidades. Eles não vão explicar. Então, eu nem me ligo nem a ciência e nem as questões emocionais exclusivas. Eu me ligo aos resultados. Eu quero resultados. Me traz um resultado. Eu vou dizer, nossa, que interessante. Isso eu chamo fenomenologia. A fenomenologia é que eu vejo uma situação, ela se repete, eu não explico onde aconteceu. Isso é fenomenologia. Você sabe que o Ronaldo, por que o Ronaldo fenômeno, o jogador? Porque ele tinha uma característica. Ele estava jogando, eu não entendo de futebol, posso falar muita bobagem, mas ele estava jogando, estava no campo, de repente, ele pegava a bola e ia lá e fazia o gol. Por isso que ficou o nome dele, o meu pedido, é Ronaldo ou fenômeno. Porque fenômeno é algo que acontece na tua frente. você não explica, mas aconteceu. A explicação a gente vai ver depois, com o tempo, quem sabe um dia talvez ela apareça. Mas é fenômeno, chama fenômeno ou melodia. Eu sou do fenômeno. Então, me interessa muito o fenômeno. Curou o cachorro? Curou. Que estranho. Vai ter que ser feito. Ah, eu fiz um reiki. É mesmo? Que conta você reiki? Eu quero saber. Em que condição você fez esse reiki? O que você aprendeu? Porque eu entendo que essa é a verdadeira ciência. O resto, eu me desculpe os cientistas de plantão. Eu tenho um viés científico também, que é no caso da Universidade de São Paulo. Defendo a ciência, mas entendo que exclusivamente ela não explica tudo. Aliás, muito pelo contrário. A ciência está deixando muita desejar porque ela está enviesada com interesses da matriz da indústria farmacêutica, do mercado do PEC, enfim, que é gigante. Cada vez cresce mais. Exatamente. Então, eu não vou confiar em alguém que está enviesado. Eu vou confiar em alguém que não tem. Não tem viés, não tem interesse, mas que observou o fenômeno. Isso, para mim, é verdadeira ciência. Muito louco essa explicação do fenômeno. faz muito sentido porque a gente fica Ronaldo e o fenômeno. Quem jogava bola 10, 12, 15 anos atrás, o Ronaldinho, ele era assim, ele era um fenômeno. Porque ele simplesmente aparecia e fazia o gol. Ele pegava a bola do outro lado do canto, vinha correndo e fazia o gol. Ronaldo, o fenômeno. Então, eu me interesso pelos fenômenes. e não por explicações baseadas em publicações feitas em revistas científicas de alto impacto, com estudos estatísticos robustos. Eu valorizo isso. Sim. Mas a gente vai... Gente, eu vou trazer, agora eu joguei a bomba, mas eu vou buscar. Na nossa área aqui, como adestradores, a gente também tem que estar sempre super antenado e estudando sobre todos os artigos científicos do jeito que o senhor falou. Esses mais robustos que trazem... porque nós temos que entregar para o dono, tipo assim, o que eu estou te falando para você fazer é baseado em XYZ. Se eu vir na pele e falar assim, faz aí que deu certo com o fulano e eu acho que vai dar certo com você, fica meio... Porque eu não tenho o nome do médico que o senhor falou nas minhas costas. tudo eu falo dos autores, né? Sim! Eu mesmo não faço nada, não fiz nada. Para mim, então, é baseado no que eu aprendi com X. A gente vai... Então, eu acho que é onde tem uma sustentação. Eu sempre dou referência às minhas falas, né? É óbvio que tem a minha experiência, tem o meu tempero, tem o meu trabalho, tá tudo certo, mas eu sempre tô baseado em autores. Então, o que a gente tenta fazer, né? Tipo, Rafa, eu, Rafa, é o que eu tento fazer sempre. Qual que é o meu Frankenstein? Né? Eu tenho o meu Frankenstein, que é esse aqui é um pouco desse, um pouco desse, um pouco desse, com a pitada minha, virou meu Frankenstein aqui, nós vamos tocar no barco. E a gente vem fazendo, graças a Deus, muitos resultados. Nós temos uma meta de resultados aqui que é 24 horas de depoimento. Nós já temos 5 horas. 5 horas de depoimento de diversas famílias com diversos problemas de comportamento, de estramento, entre outras coisas. Meninas vão chegar em 24 horas. Eles são 24 horas de depoimento. Bom, olha, pra mim é o mais importante, porque... Eu vou botar um nome, Fenômeno. Fenômeno. Foi? Fenômeno. É o mais importante, porque é o resultado. Eu, outro dia, fiz uma publicação no Instagram. Deu acho que 70 mil visualizações. Mais de 300 comentários. Tá lá, quem quiser ver. Eu falei assim, num corte, que eu fico um podcast. Eu atendi uma clínica com linfoma. Um cachorro tinha linfoma. Um câncer do sistema linfático. Aí eu perguntei assim pra ela, quem da tua família morreu de linfoma? Ou teve linfoma? Ela falou, ah, meu pai. Meu pai morreu linfoma. Aí eu falo assim, como é que a senhora chama o seu cachorro? Ah, eu chamo de filho. Ela falou assim, mas tem a ver? Eu chamo o cachorro de filho, e aí o cachorro tem uma doença igual do meu pai? Eu falei, tem a ver. Ela falou, você tá brincando? Eu falei, não, jamais brincaria com algo tão sério. Se a senhora chama o cachorro de filho, significa que o cachorro remeta do seu pai. E, de fato, se foi biológico, fosse teria 25% de predisposição de ter doença. E isso viralizou, assim, então, 300 perguntas, 300 comentários. O mais interessante são os comentários. Ah, doutor meu cachorro, tem doença outro mundo, eu tenho doença outro mundo. Doutor meu cachorro, tem gastrite, eu tenho gastrite, eu tenho problema de coração. Falando de casos reais, é só ir lá. O oficial doutor Marcos Fernandes acha que a apresentação é o que eu estou falando. Até falando, depois não, a gente sempre deixa todos, todo mundo que for citado, os seus links, tudo que vai estar embaixo na descrição aqui, se você estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outro streaming, só de áudio, lá na descrição vai ter todos os links, a gente coloca os links no Instagram do doutor, ou plataforma dos cursos, a gente põe tudo lá para quem quiser ter acesso direto do doutor. Seu celular, telefone, carta, você vai fazer o que, você quer fazer um churrasco, liga para ele, ele vai no churrasco, outra vez. Você me convida ou não? Então, você vê, o que você fez, um trabalho limpinho, desses depoimentos? Porque você falar uma coisa para mim, Rafa, legal, eu adoro você, eu acho que você é o cara, mas os seus clientes virem os resultados que eles tiveram com você, aí é diferente. Então, eu falar que o cachorro também é uma doença do dono, eu falo todo dia, toda hora, o dia inteiro. Agora, e que eu lembro de comentários dizendo, eu tenho essa doença de cachorras, eu tenho essa doença, eu tenho esse encontro de cachorras. Como é que as pessoas tiraram isso? Elas inventaram isso? Não. São casos reais. São fenômenos. Então, esses depoimentos, eu acho que é a forma mais inteligente de validar um trabalho. Eu vou falar, eu vou trazer um caso real aqui. Vou fazer uma consulta aqui com o senhor. A minha cachorra foi diagnosticada, a Scully, com artrite e artrose. O caso dela, a Scully tem oito anos hoje, vai fazer oito anos, o caso dela é mais grave em uma das duas patas, nos cotovelos. Se eu não me engano, é no cotovelo esquerdo. É mais grave. Então, o que acabou acontecendo com ela, a gente corria, fazia, acontecia, e agora a gente já não consegue mais. Então, que nem hoje, sair com ela para passear, um passeio que a gente faria tranquilinho, meia horinha, com 20 minutos eu já senti ela, aí eu já voltei para casa, agora ela deitou lá e ficou de boa, tal. Mas ela perdeu o que ela tinha antes. E aí minha pergunta, isso pode estar muito ligado comigo? Tá. Você chegou no consultório agora e falou assim, ô Mar, eu tenho cachorro que tem artes, que tem artes articulares, e tal. Eu vou falar assim, Rafa, quem mora na sua casa? Quem mora? Quem mora na minha casa? Eu, minha esposa e meu filho. Seu esposo e seu filho e tem aqui um cachorro. O cachorro chegou antes do seu filho. Chegou antes. Maravilha. Rafa, quem tem problema artesicular na sua casa? Você, o esposo? Eu. Então tá bom. Rafa, tem questões articulares. O cachorro tá aqui, que lhe implica que o animal tá conectado ao Rafa. Tá pra casa, Rafa. Quem tem questões articulares do seu pai? Meu pai. Seu pai. Você tá honrando o seu pai. O cachorro é mágico? É fêmeo. É fêmeo. Então tá aqui, cachorro, Rafa, pai do Rafa. O cachorro tem problema de articulação. O que é articulação? conflito de auto desvalorização. Conflito de auto desvalorização. É. Quando eu faço essa pergunta, ou não é pra ela? Conflito de auto desvalorização. Tem alguma vez na vida, você teve alguma situação que você se sente desvalorizado? várias, diversas vezes. Especialmente quando criança. Teve algum comentário de algum professor, de um pai, de uma mãe? mas foi uma coisa muito forte. Sinceramente, não me recordo de algo assim, mas com certeza sim. Eu nunca fui de um bom aluno, na verdade. Então, posso ter sofrido ali com professores, com certeza. talvez você não lembre agora, mas a partir desse momento... Eu vou abrir a cabeça pra isso. Vai ter um clique. Isso aqui dentro do seu pai. Seu pai sofria de autoestima. Sofria. Por quê? Ele foi demitido de alguma empresa, porque teve uma perda financeira. Ah, sim. Perda financeira. As coisas do meu pai eram sempre assim, entrava muito e saía muito rápido. Trava muito e saía muito rápido. ele sempre teve esse problema. Então, isso vem do seu trânsito nacional. Passou com o seu pai. Seu primeiro filho? Segundo. Com a minha mãe, eu acho que minha mãe perdeu... Perdeu... Sem a perda. É o segundo? Sem a perda, sou eu. Só eu. Só você. Só eu. Sou filho. Tem que ser conectado ao seu pai. É. Você se liga mais ao seu pai? Sempre. Tá bom. Então, você pegou o problema titular dele e passou para o seu cachorro. Eu aconselho você pegar uma folha de papel e escrever. Quando eu era... Vai surgindo. Vai surgindo. Quando eu era criança, alguém me falou que eu não era um bom jogador de futebol que eu me deixou muito chateado porque eu jogava até bem mas depois daquele comentário eu nunca mais fiz um gol e vai desenrolando. Se você fizer isso o seu cachorro melhor eu vou pôr muito. Eu me chamo. Não, tá gravado. Tá gravado. Consulta. Aqui. Você percebeu? Então, é simples. É simples. Conflito de auto-desvalorização. Articulação. O que você tinha na articulação? O meu problema é rompimento de ligamento. Isso. E o meu pai também. Meu pai teve dois... Não sei se os dois joelhos mais um dos dois você teve um... Eu tive uns dois esses dois joelhos. Joelho. Eu vou mais longe. Vou mais fundo. Pode? Pode. Porque o conflito de auto-desvalorização foi por conta de não se sentir valorizado no esporte. Muito provavelmente. O que aconteceu? Teve algum comentário? Muito provavelmente. Que esporte você fazia? Futebol. Futebol. Você fazia futebol e houve alguma coisa que você sentiu muito provavelmente. Ah, e aí a gente vai pegar coisa de técnico de não jogar de banco de time que às vezes não passa peneira joelho. Caramba. Vou fazer e eu conto pra vocês os próximos episódios. Vou mais longe. Não só que o cachorro vai melhorar mas você vai melhorar. Sabe por quê? Porque você tem um filho. se esse filho honrar você ele vai ter o mesmo contexto que você igual que pelo teu pai. Se você se tratar dessa forma você libera teu filho para não ter que sofrer dessas pessoas. Seu filho tem algum problema de tu, né? Não. Não vai ter porque a gente vai bloquear. Resolver. Lua. Muito louco. Não. Fantástico. Fantástico. Mas o negócio não é sobre mim, né? E aí eu vou vender só o queixo aqui agora. Gente, quem quiser passar por uma consulta obviamente que não vai ser assim, né? Bate pronto. Tá, tá. Mais detalhada em contato com o doutor Max. Agora, doutor vamos lá. Outro tema falamos muito sobre doenças. Agora eu vou torcer, né? Enfiei. Agora eu vou torcer. Ai, ai, ai. Não é, não. Eu vou fazer a primeira pergunta. Cada um tem o cachorro que merece? Quem? O cachorro não erra de endereço. Não erra de endereço? Não. Se o cachorro não parece com o doutor, é roubado. O cachorro não é a cara de um. A cara de um que eu sou de outro. É, é mesmo? É. Isso é uma lei. Se o cachorro não parece com você, você pegou de algum. Eu vou falar... Eu vou falar... O Agatha, o Gara parece a Cíntia? Não. Eu já acho que é a cara dela. Eu acho. Eu acho. E eu acho também que a Scully se parece comigo também. Eu acho. Ah, eu acho que a Scully parece comigo sim. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. E aí? É filho ou não é? Nossa, rapaz, essa pergunta vale um milhão de dólares. Vale um milhão de dólares. E eu vou te falar uma coisa, doutor. Quando a gente se conheceu, lá atrás, foi o podcast do Jorge Guerra. Que vai vir aqui, se não me engano, tá pra vir. Eu tinha um bordão que eu falava assim, bom dia... Como é que é? Bom dia... Bom dia, você que é pai, mãe, tutor, dono ou dono de cachorro, você é muito bem-vindo aqui, eu vou te atender e etc e tal. Aqui tem espaço pra todo mundo. Depois que eu conheci você, depois que o senhor me falou, que o senhor me falou, eu tenho uma matéria escrita há, sei lá, oito, nove anos atrás que eu falo, que eu escrevi uma matéria e eu falo que mãe, no dia das mães, eu escrevi uma matéria numa revista, mãe de pet também é mãe, mãe de cachorro também é mãe, é uma matéria assim, tá escrito, tipo, não tem como falar que o Rafa não fez. Depois que eu conheci o senhor, depois que eu aprendi com o senhor, eu risquei o mãe e pai de pet. Te juro, mentira? Eu não falo mais, mãe ou pai de pet, eu não abro mais e quando me falam, não sei o quê, e eu sou o primeiro a bater na linha de frente pra não falar, porque eu aprendi coisas com você. Então, sou grato porque o conhecimento é o poder, então me trouxe, me abriu a cabeça com algumas coisas. agora, eu quero que o senhor passe o seu conhecimento sobre ser pai ou mãe de pet e que a gente consiga abrir a cabeça das pessoas assim como o senhor abriu a minha cabeça. Rafa, eu percebi ao longo desses anos que o animal pega mais doenças quanto mais ele está no lugar de fome. se você quiser economizar com veterinário, se você quiser economizar com medicamento, se você quiser um cachorro saudável, não chama ele de filho, mas a questão não é só chamar, a questão é colocar inconscientemente ele, ou conscientemente, ele nesse lugar. Eu comecei com um conceito chamado identificação, Sigmund Freud, grande neurologista, pai da psicanálise. Ele dizia que os filhos copiam os pais, por que você copiou o seu pai por amor a ele? A gente acha que os pais amam os filhos, não é verdade? Os filhos é que amam os pais. Os filhos pegam o câncer do pai, o alcoolismo do pai para ficar do lado dele e ser solidário à sua dor. Quando o cachorro está no lugar de filho, o cachorro faz isso também. Ele pega o seu câncer, ele pega o seu problema de pele para ficar do seu lado. Isso chama amor incondicional. Amar incondicionalmente é amar sem condições. Porque isso vai acontecer porque eu te amo. Eu vou pegar todo mundo. Eu não tenho que eu tenho que ser pai, eu vou ficar com o câncer e vou ficar com o câncer. Isso é um processo incondicional. Então, eu entendi ao longo dos anos e de todos esses estudos que quanto mais eu coloco o animal no lugar de filho, mais eu tenho uma tendência a pegar as minhas questões. e, poxa, eu tenho um filho, eu tenho o Gabriel de 17 anos, eu quero que ele me honra na honestidade, na inteligência, na moral, na ética. E os problemas, deixa comigo, eu quero que meu filho pegue, especialmente no problema de saúde, minhas tendências. Então, por amor, eu me trato para que meu filho não pegue as minhas questões. E eu sempre digo para ele, me honre nas coisas boas, não nas coisas boas. Então, a pegada é essa. Mas o pessoal leva por um outro caminho. Eu vou dizer coisas que dizem sobre mim. O cachorro é meu, eu faço o que eu quero. Eu digo, não faz, não. O Gabriel é meu filho, eu não faço o que eu quero. Faço. É algo. É lei. Quem se olha pelos animais do Ministério Público, eu não posso fazer o que eu quero com meu cachorro. Eu não posso fazer então, esse argumento eu quebro na hora. Você é o tutor, você tutela o tutelado. Você é responsável por ele. Se ele adoecer sem levar no veterinário, eu posso classificar como uma tráfice que você vai pagar. Então, veja, isso, o cachorro é meu, eu chamo do que eu quero, tudo bem, chama mesmo, mas não faz isso. Repense isso. Ou outro comentário. Não tem nada a ver isso. Eu respondo, ah, é? Então, eu vou chamar minha filha de esposo. Absurdo. Posso chamar minha namorada de filha? E minha mãe de mulher? Ah, não, aí não, né? Aí, não. Por quê? Cara pálida. O cachorro pode? Por que que o cachorro pode? Por que que eu posso colocar um cachorro num lugar que não é o dele e não posso colocar minha filha, minha mãe, minha mulher? Veja, cada um tem o seu lugar. A sua esposa tem lugar de esposa, de mulher. A sua filha tem lugar de filha. A sua mãe tem lugar de mãe. Qual que é a dificuldade de entender isso? É muito louco, né? É. Que a gente acaba tratando, lidando com o nosso cão e não levando o que ele realmente precisa porque a gente coloca ele num lugar onde ele não deveria estar. Eu sou psicanalista, eu trato muito casal. Um dos maiores emaranhamentos que eu vejo é o casal se separar. O casal se distanciar sexualmente. É muito comum quando eu vou atrás da origem, um chama o outro de filho ou de mãe. Então o marido fala assim, ó mãe, ó esposa. Ou a esposa fala assim para o marido, ó pai, afasta sexualmente. Ou você acha que não? Sabe por que que afasta? Porque uma mulher que chama o marido do pai, eu vou querer saber qual que é a sua relação com o seu pai. Onde faltou o seu pai? Por que você coloca o seu marido no lugar de pai? ele é seu marido, ele é seu homem, não é seu pai. O pai é outra história, é outra questão. As palavras têm poder, Rafa. Por que a gente ignora isso? Ou acha que não? As palavras não têm poder? Meu Deus do céu, a comunicação. Estão aí os políticos, os pastores, em nenhum comentário negativo com relação a eles, só me referindo ao poder da paz. Se eu te indico um cliente, você fala de qualquer jeito para o cliente, o cliente fala, Marcos, eu fui lá, o Rafael, parece uma pessoa bem bacana. Aliás, falou umas coisas assim, de um jeito para mim. Por mais capacitado que você seja, a comunicação é um poder. Então, é pepsi, não é pepsi. Nós estamos trocando o peito. Como diz, na brincadeira, o capim está comendo a vaca, o pós está fazendo xixi no cachorro. Está tudo trocado. E esse é um caminho sem volta, de destruição real, sem volta. sem volta. As pessoas não querem ter mais filhos. Antigamente, antigamente, década de 40 e 50, nós tínhamos sete filhos por família. Hoje, a taxa de filhos por família é 1,7. Isso aconteceu na Europa, mas levou 400 anos. Aqui, levou 40. Então, um dos motivos é a queda vertiginosa do número de filhos por família. Então, as pessoas não querem ter filhos. Aí, elas adquirem um animal tratam esse animal de forma completamente inadequada para falar que é filho e depois traz o pipiro para vocês aqui da tria de adestramento, que são excelentes, resolverem. E vocês atuam com as técnicas de vocês de forma brilhante. Mas, se meu filho é sem educação, não adianta levar no pediatra, né? Não, não. E pedir para que o pediatra resolva o problema da falta de educação do meu filho? desculpa, o que é a função dele? É a função tua, do pai e da mãe. Eu tenho uma, a gente tem uma parada aqui, né? Eu bato muito nessa tecla que o adestramento, ele é a parte que a gente pode levar como professor, como ensino, né? Então, senta, deita, junto, fica. É como se fosse o português, o inglês, a matemática, a física. E o comportamento, ele é o bom dia, boa tarde, boa noite, posso entrar, posso sair, onde é o banheiro, como que eu me visto em tal ambiente, etc. E essa parte, a gente tem que ensinar os donos, os cultores ali, o que eles têm que fazer e eles têm que aplicar isso. Porque o cachorro vai viver muito mais com eles do que com a gente. Por mais que eu faça o atendimento, que eles venham aqui na nossa escola, que a gente faça o atendimento presencial na casa deles, eu vou ficar uma hora com aquele cachorro, duas horas por semana. E o resto da semana inteira, 24 horas por dia, sete dias por semana, é dos donos, dos cultores. Então, essa parte de comportamento, ela é muito mais voltada para os donos do cultores, eles têm que aprender o que eles precisam fazer. E quando a gente fala sobre isso, eu trago uma reflexão muito legal para as pessoas, até depois do que a gente conversou, do que eu aprendi com o senhor. se fosse o seu filho, você aceitaria isso? Que o seu filho fizesse o que o seu cachorro faz? Sabe qual é a resposta das pessoas? Não. E por que que o cachorro se veja? E aí, então, eu tenho que estar sempre pronto porque se fosse que o seu filho fosse aceitaria, a pessoa fala não, aí eu falo, por que que o seu cachorro você deixa? Aí, nesse momento, eu tenho que estar pronto para já vir com outra coisa, porque ela não consegue responder. Ou é tipo, Rafa, mas é... eu falo, pô, não, cara, você não escolheu ter um cachorro para viver sofrendo com ele, né? A gente não escolhe ter um animal para sofrer. Não, a gente escolhe um animal para viver, coisas boas, um animal ter saúde, ir no veterinário fazer profilaxia, pô, sem doença, sem conflitos, sem sintomas. A gente precisa nascer, crescer, desenvolver e morrer. Não nascer, crescer, desenvolver, adoecer e morrer. A gente não precisa adoecer para morrer. Isso é uma coisa muito da atualidade, né? Hoje, a questão é ser muito isso. Então, ah, é normal, essa raça tem problema na coluna mesmo. Não é, não. Eu não acredito. Se você atraiu um cachorro de uma rafa que tem uma tendência a ter problema de coluna, é que você tem problema na coluna. Tem coisa ali, tem coisa ali. Ah, você não pegou esse cachorro do nada. Ah, não, o cachorro tem problema de pele. A senhora se coça demais, não é coincidência, não é? A senhora arruma justo um cachorro dessa raça que tem uma questão com problema de pele. Não existe coincidência. Essa palavra risca. Existe sim toda a necessidade. Tudo obedece a uma inteligência superior, de forma que a gente ainda não explica, não é? Mas tudo tem uma similitude, um alinhamento. a lei da atração. Vamos falar assim, as pessoas entendem o livro, a lei da atração. Não é isso. Você pensa o que você atrai. Vai te acontecer o que mais você tem mesmo. Eu sei que é o que mais a gente está pensando. vibrando. Está na pobreza? Cara, você está emitindo a pobreza. Você está vibrando isso. Você quer o quê? Vibra a prosperidade, coisa boa. Você vai atrair o quê? Clientes bons, coisas boas, negócios, oportunidades. Qual que é a dificuldade? E olha, isso aí não foi o pedido, não. Sim, todo mundo aí da PNL. Falei para você comprar a Porsche. Não me ouviu. Falei, contra a Porsche. Doutor, e aí, trabalho de formidinho. Qual que é a recomendação que você passa para o dono que chega lá para fazer uma consulta com você e chama de filho? Porque é aquele negócio. A gente estava lá com o Jorge, você chama o lugar de filho? Não, mas eu me coloco no lugar de mãe. A gente está com mãe. Eu não sou profissional de filho, mas eu sou filho. não é tanto que ele fala o que eu sou filho. É, na verdade, você falou o lugar de filho. Quando você chama de filho, quando você se chama de filho, você tem que ir. É, isso acontece muito. É... Eu tenho consciência que ele é meu tão, mas eu sou filho. É. E como que você responde isso? Tipo, que nem... Você tem consciência de que chama. O Jorge, eu me lembro do Jorge, que ele falou, doutor, eu não consigo não chamar meu cachorro de filho. Terapia. Vai para terapia. Sério? Sério. Tem alguma questão aí. Aliás, terapia eu recomendo para ela, para você. Para todo mundo, né? Eu faço, para o meu filho, para o meu papo, para a minha mãe, para o porteiro do meu prédio, para todo mundo. Não tem uma questão de psicotologia, mas o conhecimento básico para todo mundo. Terapia. Você quer ser mãe? Não. Então, por que você se coloca como mãe? Você percebe? Porque, às vezes, é muito comum chegar o cliente no consultório e falar assim, eu chamo de filho sim, doutor. Eu vejo suas lives aí, eu chamo sim, pronto. Só nem aí. Desse jeito. Aí eu pergunto assim, cara quer ser mãe? Não. E, às vezes, a resposta, olha como a pessoa responde, eu vou reproduzir. de forma teatral. Não, doutor, eu não quero ter filho. Ela responde uma vez. Aí eu dou cinco minutos e pergunto de novo. Doutor, eu já falei, eu não quero ter filho. Percebe como ela fala? Isso é engraçado. A senhora, está bem claro, que a senhora não quer ser mãe. Por que a senhora se coloca como mãe do cachorro se ela não quer ser mãe? Explica para mim isso. Que delícia isso que a senhora tem que provoca no cachorro? Fala para mim. Isso é bem. O que está acontecendo? Você percebe? Aí eu quebro. Quebro no bom sentido. Sim, deixa eu, né? Nesse livro que a gente vai falar já já, tem um caso, eu resolvi escrever esse livro por vários motivos. Num dia, eles atendem uma senhora que o cachorro ficou com problema de quente. E ela falou assim, doutor, eu perguntei para ela, se ela chama o cachorro de filho, trata o cachorro com filho? Ela falou, trato sim, chamo sim, e eu ouço as suas lives e vou continuar fazendo. Eu pensei, eu sei. Mas, mesmo a senhora sabendo que isso faz mal para o cachorro, ela falou assim, mesmo sabendo. E outra coisa, eu concordo com o que o senhor fala, faz sentido. Mas, mesmo assim, a senhora vai conseguir, vai continuar chamando a sua avó. Sabe por quê? Eu sei não. Porque agora eu quero saber. Isso vai me ver para mim. porque eu quero saber sobre isso. Tem uma dor ali. Preciso olhar para o seu bem. E aí eu escrevi dois capítulos baseados nessa credência. Uma de maus-tratos, relações abusivas, entre tutores de sexos, e outra de transtornos de personalidade narcisista. Porque isso é narcisismo. Faz bem para mim, foda-se quem está no meu lado. O narcisismo, não é só na relação do homem com a mulher, da mulher com o homem, que faz com o filho, do patrão, se ouve o funcionário. Esses narcisistas que andam por aí têm peças. O que eles agem em relação a peças? Eu não ia ir para ele, por tanto, eu não ia ir para ele, por tanto, eu não ia ir para ele, aquele André, que era o meu centro. Eu não ia. Faz bem, chamada de filho. Vou continuar. Aí eu escrevi um livro. Essa fala dela, eu tenho tanta gratidão a essa cliente, que essa fala foi na minha cabeça três dias. eu atendi esse cliente, saí, eu morava em Santana, peguei uma hora e meia de trânsito, uma hora e meia pensando nela. E durante três dias, não saía da minha cabeça. Sabe quando você assiste um filme e não sai da cabeça? Eu falei, gente, Marcos, tem coisa aí. Aí eu cheguei no Neste Vídeo e nas relações abusivas, que a gente fala muito da mulher, que é a relação abusiva do homem, o homem da mulher, dos pais dos filhos, filhos dos pais também, e o tutor fora com o homem. Isso é maus-tratos. Maus-tratos não é só deixar sem água, sem comida, com a corrente e coisa. É deixar três horas o cachorro no pet shop, alisando o pelo, pintando a unha, colocando um vestido e saindo na Avenida Paulista de Domingo com uma sensação térmica de 40 graus com o cachorro de ovo. Isso é maus-tratos. Isso é uma relação abusiva. Relação abusiva é desrespeitar a natureza do animal. Diz que tem uma lei na Espanha, vamos confirmar, você não pode deixar o cachorro preso em apartamento só de um. Maus-tratos. Tá certo? Tá certo. É uma espécie estrangeada. Vai deixar o cachorro só de um encarcerado e estrangeado, isolado. Eu acho que tem uma questão de horas. Horas. São X horas, a partir disso ele pode ser considerado como um atraco. Perfeito. E aí, entra até problemas clínicos. Entra. Entra, depois que você quiser, a gente fala da minha tese de doutorado. A partir de X horas, o cachorro começa a ter problemas clínicos. Pode ser que tenha problemas clínicos. É verdade. Eu não sei se são 10 ou 12 horas, eu não tenho muito tempo. Eu estava com a pergunta na ponta da língua e a gente mudou o assunto e saiu a pergunta. É que vale. É do Abulgir? Ou é do Narcísio? Ah, lembrei. Eu falo uma coisa para as pessoas que é o seguinte. Eu jogo para elas o que vocês acham do zoológico. E aí vai entrar nessa questão que o senhor comentou. Um animal preso, um ambiente confinado, etc. Aí eu falo assim, o cachorro de vocês vive no zoológico. As pessoas, eu não, né, geralmente é online, não consigo ver, mas quando eu fiz isso presencialmente, eles vão fazer assim. Sua casa é o zoológico do seu cachorro. E aí eu ainda falei. Só que no zoológico tem veterinário, tem tratador, tem biólogo, tem não sei quem, tem especialista, tem não sei o que lá, tem o abstrador, tem na sua casa tem quem. Então, como que você fala? Como que você fala do ambiente fechado, do zoológico, e você não olha para dentro da sua casa, para dentro de você? E aí é onde a gente vai bater no negócio do narcismo. Ah, não. Na bunda dos outros, que é muito mais gostoso do que na minha. Não vejo, né? Eu fecho meus ouvidos e olho para frente e segue o baile. As pessoas são tão carentes que elas querem alguém ao chegar em casa ela dá no rabo para elas. Às vezes as pessoas, quando eu fazia clínica geral, chegava aquele pretento cliente e dizia assim, doutor, eu quero adquirir um animal, que raça que o senhor acha que ele tem que, que tu tem que adquirir e tal? Eu digo, calma. Me conta, doutor, Rostia. Ah, eu saio de manhã, volto à noite. Na semana eu viajo. Perfeito, conta um cartão de perú. O cara. É, compra uma planta de plástico. Como diz a Ágata, a Ágata não deixa falar. Nem o cápito pode uma pessoa ver assim, não. É um peixe de plástico, um aquário de plástico, fica à vontade. Aí a pessoa sai brava, abaixa a porta, fica um pouco colore. Mas assim, Rafa, eu tenho um compromisso com a minha alma, com o meu propósito de vida. Não estou aqui para brincadeira. Então, eu não me importo com as críticas. Assim como, vou dar um exemplo. meu irmão é um médico oncologista. Ele não se importa se ele chega para o cliente e fala para ele para o cliente parar de fumar já que ele está com câncer de cabeça e descoço. Ele está preocupado com a opinião do cliente? eu estou fazendo bem. Então, eu também não estou preocupado com o cliente. É isso. Eu estou baseado nos meus estudos, nas minhas observações. E a opinião dele não interessa. O que eu estou falando para você é o melhor para você. porque a pessoa paga uma consulta para mim que não é barata e quando ela senta e fala assim a senhora me permite eu falar exatamente o que eu vejo o que eu sinto no seu caso sabe o que eu tenho nobre do doutor? Estou aqui por aí. Estou aqui por aí. Estou aqui por aí. Então, se prepara. Vai vir a paz. A pessoa se até conta. Mas ela fala assim faz sentido. Faz sentido o que você falou. Que louco, né? A verdade não se libertará. Rafa, a gente está tão acostumado que é mentira. Às vezes eu respondo assim para a pessoa. O cliente fala assim Doutor, mas por que eu não posso chamar meu cachorro de filho? Eu respondo porque não é verdade. Muito bom. A senhora gosta que mentam. Muito bom. A senhora gosta que mentam para você? Não. Você gosta que mentam para você, Rafa? Não. É dificilmente o cachorro. Você está mentindo. Pai é o janitor. É quem deu o seu cachorro. Mãe é o janitor. É quem deu o óculos. A senhora deu o óculos para fazer essa cadela? Não. A senhora está excluindo. Se colocando no lugar dela. Mas não. Na nossa sociedade, a mentira normalizou. É a falta de mentira branca. Eu vou te elogiar para não te deixar chateado. Entendeu? Tipo isso. Aí, o certo é você responder. Não. Fala a verdade. Eu decido se eu sou chateado ou não. É o problema meu, né? O problema é seu. Não é meu. Eu lido com a verdade. Não me ganha com conversa. E eu sou assim. E por ser assim, eu traço meus filhos com muita clareza, muita transparência e muita honestidade. Sem gostar, eu fiz o melhor e tudo bom dia por você. Sim. Eu estou conectado à minha alma. Por isso que os elogios, eu agradeço. Nós não mexemos mesmo. E as críticas, eu também agradeço. Elas fazem cada dia o melhor. Nós também não mexemos. Eu vou falar. Ah, acho que a gente não pode pensar nisso, né? Tem que entregar o que a gente tem de melhor para as pessoas e o que vier, virá. Doutor, vamos lá. Estamos chegando aos nossos finalmentes, do nosso bate-papo. E, nesse finalmente, eu sempre peço para o nosso convidado trazer uma história que ele viveu ou que ele participou, algo que seja uma história que, às vezes, ele nunca falou. Talvez seja a primeira vez que fale, mas foi algo transformador na vida, na sua vida ou na vida de um cliente ou na vida daquele cão. Algo que, para você, foi muito relevante. Você fala assim, nossa, cara, isso daqui, eu acho que vale a pena eu abrir para que as pessoas tenham conhecimento e saibam disso. Então, eu quero que o senhor pense nessa história. E aí, enquanto o senhor pensa, eu quero que o senhor fale sobre o seu livro, esse livro aqui que você trouxe. Legal. Esse livro, eu lancei há 40 dias, mais ou menos. 40 dias? Está fresquinho. Está quentinho. Está quentinho. Está no lugar na embalagem. E dedico a vocês, da tria de adestramento, fiz uma dedicatória, e com muito carinho e sou muito grato pelo convite ao qual vocês me fizeram para que aqui estivésse. Esse livro, ele vem disso, ele é um desamato. Ele é uma forma de eu colocar para fora, é uma terapia para mim, essa questão do excesso de humanização que os animais possam. Se o mundo está informado com isso, isso me incomoda muito. Porque eu vejo os animais cada vez mais doentes e sendo colocados em um lugar que não é o deus. As pessoas, normalmente, elas querem ter filho, mas elas querem o bônus do filho, não o homem do filho. ninguém quer ter filho para a mulher deformar o corpo, o marido quer faltar, amamentar, pólita, um dormir à noite, falar de sexo, falar de droga na adolescência, pagar a faculdade. as pessoas querem filho, mas não querem ter trabalho. As pessoas não querem o trabalho, o filho elas querem. Filho, filho dá trabalho. e aí pega um cachorro e coloca nesse lugar e o marido quer faltar. Não, e daí o trabalho é que eu tenho o cachorro, que eu tenho o problema com o corpo dele e consulta e pagamento de urinária. Então, não é? Você falou uma coisa de verdade. A pessoa pergunta que eu sou de primo animal para ter felicidade, momento, não é o trabalho. Eu fico à doença. Eu já gostei do que eu tenho, do que eu não tenho. Quando eu ouço isso, o doutor já gostei de brincadeira. Já gostei meio caco, doutor. E o cachorro está aí na melhora. A pessoa até arrependida de ter adquirido um animal. Por quê? Adquiriu para não ter trabalho. Para analgesiar uma dor de angústia que ela tinha de não ter tido filho. Ledo engano. É isso que vai dar trabalho. É para aprender. Ela nunca substitui nada por nada. Se você não quiser ter filho, não tenha, e não há nenhum problema em não ter filho. Diga-se de fato, sabe? No entanto, não coloca ninguém no lugar de filho. Você vai ter problema. Você vai causar muito problema para esse animal. A gente, antes de começar aqui, a gente estava num bate-papo e o doutor Marcos fez algumas perguntas, né? Como é que está? Não sei o quê. E aí a gente foi fazendo um brainstorm aqui de público, né? E o nosso público aqui, ele é o público, né? A gente chegou aqui numa conclusão de casal. Então, o público que vem aqui, geralmente marido e mulher, namorado e namorada, e a maioria deles sem filho e com cachorro. E tem problemas comportamentais com eles. E quando a gente começa a cutricar, né? Então, né? A mexer, a gente vai descobrindo ali algumas coisas muito do que o senhor falou. Tratamento de filho, tratamento de evitar o problema, né? Fazer com que o cachorro não passe por aquele problema ou não se frustre por passar por aquele problema. E que talvez, se essa pessoa tivesse um filho, ela faria totalmente ao contrário. Eu tenho uma... Eu não sei se é uma... uma teoria. Vou falar que é uma teoria. Minha. E aí você vai me ajudar. que as pessoas que têm cães elas não são tipo pai e mãe. Elas são tipo avô e avó. Sabe aquele negócio que o avô e a avó estraga? O neto? Isso é muito real. Quem tem filho sabe. Dá aquela estragada básica. É mentira. É verdade. Não é? Lembro de alguma coisa, né? Todo mundo lembra. O dono do cachorro que não tem filho, ele é avô do cachorro. A avô e a avó. Ele só estraga o cachorro. Essa é uma teoria minha. Que eu inventei. Do meu sovaco. A sua teoria está certíssima. Eu chamo de doutor banana. Pode ser nutella, pode ser avô. É banana mesmo. Assim como tem pai e mãe, banana. Eu digo isso com todo gosto. Porque eu vejo as crianças sem educação hoje em dia. Chegam no computador só faltam fazer a violência do seu receituário. E o pai e a mãe não falam nada. Isso chama quebra da lei da hierarquia e da primeira lei das três leis do amor da constelação familiar. É por isso que a nossa sociedade está de conta cabeça. Não tem mais autoridade. E esse pai que é um banana vai ter um cachorro que deve se comportar como um banana para esse animal. E esse animal vai ter problemas psíquicos graves. Por quê? Porque ele não tem morte. Ele não tem um comando. Ele não tem autoridade. E é tudo que o filho ou um cachorro pede. O que o filho pede é ter tortura. de pai ou de mãe são parceiras diferentes. Mas é importante que você tenha. Se você não tenha, o filho vai perder o filho na sua cara. O filho vai fazer o que você vê na sociedade. é isso. O que você vê na minha geração, quando eu tinha de cinco anos, não fazia isso. Eu não tinha tantos problemas que eu tenho agora. Por quê? Eu tinha autoridade. Eu dei aula na faculdade, no centro, e eu não tinha autoridade para o professor. na época eu tinha. Por que mudou? O mundo mudou. Eu sei. Estou acompanhando a mudança do mundo. Mas nesse sentido, eu tenho. Muitas reflexões para o nosso bate-papo. Agora eu preciso que o senhor traga um caso, algo que você fale que, nossa, isso aqui foi muito... Agora a cereja do bolo. Agora a cereja do bolo. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para o cachorro e ver o cachorro. Porque o cachorro, segundo o que a gente já estudou, ele entra no lugar da perda embrionária da fissura, de um aborto. Então, muitas vezes, a fissura, a mulher, perdeu um filho. Sendo ela sabedora disso ou não. Então, ela olha do cachorro, inconscientemente, ainda que ela não saiba da perda embrionária que ela fez, às vezes, no sangramento, fora de hora, esse cachorro entra no lugar do filho que não nasceu ou que se perdeu. Ou de algum outro excluído do sistema familiar que a maioria dos cães que são tratados como filhos e as pessoas ficam muito revoltadas sobre o seu pensamento. E a gente não está falando de cães, a gente está falando de cães. Inconscientemente, o olhar que ela tem para aquele animal é difícil. E o biológico é que ela perdeu. Muitas vezes, ela nem sabe disso. Isso traz uma reflexão que a gente tem que ter bastante cuidado e compaixão com as pessoas que humanizam demais os animais. Ter compaixão não é deixar de dizer a verdade, mas é saber dizer algo muito importante. E orientar que ela busque um tratamento e a inclusão dessa criança que não nasceu ou desse aborto que ela fez. É forte. Está bom o caso ou não? Não, está ótimo. Com certeza, isso é um caso que o senhor trouxe para a gente aqui que aconteceu todo dia. É muito normal isso. É muito normal. É muito normal. A gente vê isso, confirma isso, a gente suspeita na consulta e confirma questionando as pessoas. Inclusive, é muito comum eu falar assim, quantos tatuaram para ter? Três. Ah, perdeu. Ah, eu tive problema. Perdi três. Aí vem um pequeno. Quantos animais já tem? Não teve algum avô? Perdeu alguma criança? Não perdi. Quantos? Então, parece existir uma similitude, um alinhamento entre o número de pés que as pessoas têm tratando como filho e as perdas embrionárias dessa pessoa. Tá, aí vamos lá. Se deixar, nós vamos embora. Mas isso quando diagnosticado do tratamento como filho? Normalmente. Mas eu aprendi com um grande professor que tem duas palavras que a gente fala em medicina no veterinário. Uma é nunca, outra é sempre. Então, veja, normalmente, pessoas que tratam um animal de forma muito humana, exageradamente, e eu vou contar um caso que me contaram, não é um cachorro. Eu pedi um veterinário lá em Florianópolis que fossem para mim, Marcos, e dentro de uma cliente aqui, cachorro nunca cria. em mim. Tá, colega, nenhuma novidade. Faz parte. Então, a novidade, Marcos, é o seguinte, ele soube do meu livro e me contou, o cachorro usava a fraude. Eu falei, ah, tudo bem. O cachorro tinha incontinência urinária, que tal, né? Ele falou, então, foi o que eu imaginei. Perguntei para ela, o cachorro tem algum problema de coluna, ele não está segurando o pé, o cachorro está normal. Normal? Por que o cachorro está de fraude? Ela falou assim, doutor, o senhor não está vendo que é um bebê? Os bebês, doutor, o senhor não sabe o que? Não tem gente. Não, isso aconteceu. Você percebe? Aonde vai? Aí, é filho ou pet, não é só chamar. Chamar é um detalhe. e a ponta do iceberg. Eu quero saber mais. A ponta do iceberg. É um lá, uma linha que eu puxo. E aí, saem umas coisas, cara. Você não imagina. Ela permitia que o animal usasse a fraude. Pensa como um animal, o quanto isso é incômodo. Pensa em você, uma pessoa normal, de fraude. Tendo essa fraude trocada a cada duas, três horas, porque ela trocava uma criança. forte. Muito forte. Reflexões que ficam para a gente pensar o quanto nós fazemos ou trazemos coisas boas, humanizamos, pensamos. E aí, várias, várias, várias. Acho que a gente, assim, conseguiu tirar várias sacadas. eu, eu tirei várias. Imagina as pessoas que estão assistindo a gente. Mas a gente vem chegando, a gente chegou no nosso final. Eu queria agradecer muito. Tirei você de Florianópolis, saiu de São Paulo, largou nós aqui, foi para Florianópolis, estava vivendo a vida do Guga, surfista. E está normal, atendendo normal, como é que é? Eu faço telemedicina e uma vez, a cada quatro, cinco semanas, eu vim para São Paulo atender presencial. Atende presencial. Atendo presencial. Então, eu moro lá, moro aqui, né? Estou fixado lá, mas eu viajo muito, atendo muito, dou muita aula, dou muito curto, gosto do presencial, amo online, mas o meu negócio é o olhar do olho mesmo, né? Isso é muito bacana, eu gosto muito de gente. Senti energia. Então, atendo online, para as pessoas que estão distantes, com certeza. Fechado. Gente, para quem quiser maiores informações, a gente vai deixar todos os links do Dr. Marcos na descrição do vídeo. O que é melhor? O Instagram, o site, o WhatsApp. Vamos deixar o WhatsApp direto. WhatsApp e o Instagram. Que eu acho que mais. Vamos deixar o WhatsApp direto, sempre contato com o Dr. Marcos. Marca sua consulta. Sua e do cachorro. Duas consultas em uma. Dois em um. Dois em um. Dois em um. Está valendo. Está valendo. Proposição. Vamos lá. É uma boa estratégia de vergonha. Eu atendo os dois. O cachorro e o dono. Mas a gente vem ficando por aqui. Eu queria agradecer a vocês pelo mais um episódio. E dizer que na semana que vem nós já temos uma convidada especial. A Tati Nascinto estará por aqui. Se você tem um interesse, quer saber um pouquinho mais sobre creches, ela é a pessoa que eu indico aí que a gente tem uma longa história, de longa data, que manja muito de creche, vai trazer um conteúdo bem bom para a gente. Alguma coisa, doutor, que ficou para trás que precisava falar? Falei tudo. Só agradecer. Parabenizar a tria de adestamento, a Cinto, a Cinto, a Águas, a todo mundo. Parabéns. Muito obrigado. O senhor está em casa sempre que quiser, precisar. Falar esse espaço para dar curso, trazer veterinário, trazer cachorro, trazer cliente, trazer os clientes aqui. Pode agendar o que? Pode agendar. Vamos agendar. Vamos fazer? Vamos. Vamos, Paulo, falando sério. Não escrevi? Não, calma. Não sei se daquilo. Não. Eu sou a senhora. Vamos, vamos, vamos. Vamos agendar. Olha, vai ser muito bacana. Eu vou ter muito prazer em aqui estar ao lado de pessoas tão sérias, que fazem um trabalho tão bacana, que olham para os animais de fato como eles são. Isso é o verdadeiro amor do corrente-ateiro. Então, esse é o amor. Quando a gente olha para o outro e aceita o outro como eu é, do jeito que eu é, segundo a sua espécie. Então, é um prazer. Vou lá. Fechado. Obrigado, meu amigo. Gente, ficamos por aqui. Tenham todos uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, o problema é seu. Entregamos o nosso melhor. Não é assim? Estamos livres, leves, soltos e limpos com isso. É um problema seu, se você não gostou. Você viu? A gente conversou aqui, cara, se você não gostou, não é problema meu. É problema seu. Fizemos o nosso melhor. Tenham todos uma boa noite. nos vemos, nos ouvimos e nos falamos. E até a próxima. Valeu, gente.